Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que seja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos falar de um perfume que utilizei agora há pouquinho tempo e que gostei muito. É um perfume da Divine. A Divine é uma loja de perfumes similares, tem mais de 700 referências. Eu tenho aqui o catalogozinho, eles mandam o catálogo, ou então, quando mandam o catálogo, mandam o QR Code para descarregar-nos o catálogo. Eles têm mais de 700 referências de perfumes, portanto, as novidades, muitas novidades até. Portanto, é uma loja que eu gosto de comprar, tem o sistema Try and Buy, que mandam sempre uma amostra igual ao perfume que nós compramos para experimentar antes de abrir mesmo o frasquinho grande, não é? E que se não gostarmos na nossa pele, podemos sempre devolver gratuitamente, podemos trocar por outro, etc. Portanto, é ótimo nesse aspecto. Tem portos grátis a partir de 25€ de compras e está com promoções excelentes, mesmo muito boas promoções. Estão com promoções até 75%, portanto, há perfumes deste 4,90€, depois há outros a 7, 8, vai variando, consoante o perfume, mas digo-vos, realmente, estão com preços muito bons e deram também aos meus seguidores e a quem queira fazer compras na Divan e utilizar o meu código, deram um desconto de 5% a adicionar aos descontos da loja. Portanto, se utilizarem o meu desconto, ainda vos fica mais em conta o perfume ou perfumes que comprarem. E o que eu hoje tenho para vos falar é um perfume que é similar a um Narciso Rodrigues. E eu estou encantada com este perfume. Aliás, eu tenho estado a mandar vir perfumes similares ao Narciso Rodrigues. Tenho estado a fazer uma coleçãozinha de perfumes similares à marca Narciso Rodrigues. E este é o 573 573 e é similar ao Narciso Pudré. Eu já tenho também da Divan o similar ao Narciso e o similar ao Narciso Rouge. Já tenho reviews no canal até desses perfumes. Portanto, se quiserem, ainda não tiverem visto, podem procurar só pelo número. Basta escrever o número no canal, na caixinha de procura e vão encontrar a review. E hoje queria vos falar sobre o 573, então, que é similar ao Narciso Pudré. E este é um perfume que tem notas, como todos os similares ao Narciso Rodrigues, tem aqui um musk. A nota principal destes perfumes é o musk. Este está classificado como um floral branco, musk. E realmente é, para quem gosta de perfumes florais, eu acho assim uma delicadeza. Um perfume extremamente elegante. Eu diria, eu iria classificá-lo como o rei dos atalcados. Porque dos perfumes atalcados, daquele toca-se abontado, sabem? Porque realmente é dos mais atalcados que eu tenho utilizado. Mas é um atalcado que fica como veste a pele, como se fosse uma segunda pele mesmo. É um perfume que faz essa sensação de envolvência e de segunda pele. Eu vou vos dizer a pirâmide olfativa, para terem mais ou menos uma noção dos ingredientes e do tipo de cheiro que é, se não conhecem ainda este perfume da Divine. Ele tem jasmin, rosa da Bulgária e flor de laranjeira na abertura. Nas notas intermédias, ele tem musk. E nas notas de fundo, ele tem comarim, ou seja, farra tonka, vamos dizer assim, cedro, vetiver e patchouli. E realmente este musk é extremamente especial. É um perfume bastante feminino, é um perfume delicado, é suave, tem um cheiro de pele. É assim, um perfume muito, muito girly, inocente, sabem? É esse género de perfume. No entanto, ele é ligeiramente aquecido pela fava tonka. Esta fava tonka, que não está presente na versão até só Narciso, similar ao Narciso. Está muito presente aqui também, está mais presente neste Narciso poderé. Portanto, é aqui uma mudançazinha na pirâmide, se o formos comparar com o Narciso, simplesmente. E tem também aqui um toque da flor de laranjeira, que eu acho que ainda contribui mais para ter esse talcado das flores. Esse cheiro assim, esse tipo de cheiro assim, esse sabonetado. Portanto, é um perfume cremoso, é extremamente cremoso, é sabonetado. É um musk muito especial mesmo. Eu estou viciada nestes perfumes aqui da Divine, que são similares ao Narciso. À gama Narciso, tanto, como digo, o Narciso, o Narciso Rouge e agora o Narciso Podré. Falta-me comprar ainda o similar ao Narciso Cristal, que eu acho que também deve ser maravilhoso. Talvez agora na próxima encomenda eu o coloque. Mas, como digo, é um perfume muito envolvente mesmo. É um perfume romântico, não é um perfume doce. É um perfume floral musk mesmo. Não tem nada de doce, não é um perfume enjoativo. É um perfume que eu consigo utilizar em todas as estações, porque eu estou a usar um agora com os dias mais quentes e estou a adorar. É um perfume que tem, se falarmos de projeção, eu diria que ele projeta bem nas duas primeiras horas e depois fica mais renta à pele. E a fixação a mim dura-me, claro, também ficando mais renta à pele, ele dura-me o dia todo. No entanto, para sentirem mais o cheiro, eu diria que tem que reaplicar o perfume, aí, sei lá, meio da tarde, uma coisa assim, para chegar até à noite mesmo a senti-lo toda à minha volta. Mas é um perfume que fica na pele. É um perfume que fica na pele. Claro que vai ficar muito mais suave, vai ficar a notar-se mais aquele toque floral delicado na pele. Quando sai a primeira pulverização, ele é forte, é uma pulverização assim logo, é um perfume que enche. No entanto, tem uma delicadeza mesmo maravilhosa. Outra diferença que eu notei também, se eu depois faço-vos um comparativo até com, quando tiver até o cristal também, o narciso cristal, o similar ao narciso cristal, eu faço-vos uma comparação entre todos, mas posso-vos já dizer que, em comparação com o narciso, o similar ao narciso mesmo, eu diria que este tem, que a diferença é que tem um toque de flor de laranjeira, aqui assim, tem um toque da fava tonca, que é um bocadinho diferente, que o aquece um bocadinho mais do que o outro, e eu acho que é mais atalcado. É um perfume que ainda é mais atalcado o narciso poterrê do que o narciso só. Portanto, é difícil escolher, eles são dentro do mesmo género de cheiros, mas eu até acho que vale a pena os dois, até para sobrepô-los, sabem? Até mesmo para fazer umas camadas com o perfume. Portanto, adorei este perfume, ficou totalmente aprovado mesmo. Acho que está um excelente trabalho aqui pela Divine, é um perfume muito bom mesmo. É um perfume que neste momento, com as promoções, ele está a 13,62€. E se usarem o meu código de desconto, que eu vou deixar na caixinha de descrição, ainda tem mais 5%, portanto ainda fica mais em conta o perfume. Portanto, vale a pena, se estão à procura deste género de perfume, assim, floral, delicado, musk, carregado no musk. Ok? Eu adorei mesmo este perfume aqui da Divine. Portanto, vão ver, depois digam-me o que é que escolheram. Eu também vou aproveitar estes 75% de desconto, que estão até 75% de desconto que está na Divine, e vou também escolher outros, porque realmente vale a pena. Ficamos agora com perfumes, até para depois das férias e tudo, e também ainda perfumes que podemos levar para as férias. Eu também acho que ainda vou incluir ali um que quero para as férias. Portanto, vou também ver. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil. Sila, obrigada por terem assistido. Encontramos-nos até amanhã. Beijinhos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma